Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Terceiro de Freitas e Odílio de Campo Grande R$ 1.000 quem faz 7 Aqui pessoal, o Marco está na menor E uma para escolher Olha, eu liguei e já deu um monte Vai compartilhar Quando eu vou compartilhar, ela cai Aí já foi a primeira Fecha a primeira Só eu estou organizando aqui a imagem Não vai ficar muito bom por enquanto, pera aí Ainda tem cartão aí Tem muitos outros aí O jogo aqui é bola 8, meu amigo E o Marco está dando a menor E uma no pano Uma para escolher Para o Bodilho É mil reais quem faz sete O Marco já tem uma Vai morrendo porquinhos Vai dar fé com a maçã Não é ruim demais não Se alguém que está chegando isso aqui pode largar A galera está fraca Mas quer jogar um lugar Aqui é Campo Grande, Mato Grosso do Sul Hoje o Marco tem um desafio Aqui com o Bodilho E amanhã com o Lúcio Mas tem muito jogo ainda pessoal Você merece Você merece E você merece Força o Dinho Vou pegar aqui E você merece Obrigado. 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 Fala galera. Quem está chegando aí. Aqui é Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Marcos de Teixeira de Feira. Com o Dílio. Mil reais. Quem faz sete. Beleza? E aí 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 É, a internet não tá ajudando muito pessoal, o wi-fi aqui não foi compartilhado, mas a partir de amanhã eu já conheci com o rapaz, ele vai trocar a senha e vai ficar só pra live, beleza? Hoje é, infelizmente, é o que temos, beleza? Galera de Campo Grande, pessoal, que gosta da sinuca, tá todo mundo aqui Qual o bairro de Campo Grande? É o bairro do Dino Coimbra O que é que é a mão da rua aqui? A rua, perto da rodoviária Então, aqui no 4, 5, 6, perto da rodoviária Rodoviária velha, é isso? 4, 6, 1, beleza? Pode descer pra cá que tem jogo Fala aí, Alisson, sino Tamo junto, meu amigo, abraço Fala Betão, tamo junto, meu amigo Ou, o vídeo lá, fica à vontade, querido, beleza? Betão de Rondônia O David Williams tá por aqui, galera Vamos fazer um joguinho dele mais tarde Vem aqui Já trocou ideia com o Mike aqui Mas tá, vamos fazer uma brincadeira aí, beleza? Gente boa demais, rapaz É simpatia pura É, perto da rodoviária velha Falaram aqui É, o Mike acontecendo as vantagens lá em Dourado lá contra o Carroco Acabou perdendo um pouco Mas foi pouco, ele recuperou no final da noite Hoje ele fez outros jogos lá e acabou recuperando Mas eu, Marvagnana, não aguento hoje É, o Mike matando as bolas 2x0 Lembrando que o Mike, pessoal Tá dando uma bola menor E mais uma podia escolher É muito jogo, é muita vantagem Ô Iona, eu não posso chamar ele, beleza? Ele tá assistindo Ele tá do outro lado lá, camiseta branca, tá vendo? Obrigado aí, meu amigo Léo Mostra aí, fere o boné Valeu, obrigado Fala Júnior Eu não li, cara Me desculpa Garcinha tá aqui Marcando presença Apoio total aqui, beleza? O Alas, boa noite O Alas, boa noite Fala Henrique Tamo junto Jardim, beleza Bairro Jardim, é isso? Jardim Ima Ima É isso aí Tamo junto É muito mensagem Não dá pra ler todo mundo Salve pra todo mundo aí, galera Valeu, Isaac Tamo junto Tijogo aqui é em Campo Grande Nathson Capo Grande, capital do Mato Grosso do Sul Terra do Tereré, galera O Marco já tá tomando Tereré, viu? Vai levar pra Bahia Falou, Alisson De Salvador Tamo junto Arthur Silva Salve aí pra você O Vagnão, rei da Bete É isso, beleza? Tamo junto, obrigado O Vagnão deve tá lá em Em Maringá, pessoal Tá descansando Cadê tu, Vagnão? Tá por aí Manda um salve aí, meu querido O Vagnão bebeu tanta cerveja Que eu paguei, gente Deve tá de ressarque Maurício Mendes Salve Aqui, vou repetir mais uma vez É uma série Quem faz sete mil reais O Marco tá dando a menor E uma pro Odilo escolher Beleza? É muita vantagem Tá, dois a zero pro Marco O que acontece agora? A cidade que era aquela que nós Foi jogador de torneio lá Deodápolis Não Foi o sítio do Brasília lá Onde é que é a Solange? A Solange era meu A Solange era meu Então vai ser por lá Mas eu pare pra torneio pra cá O próximo vai do São Paulo Falou, meu patrão Quando tiver um tempo aí O Pataguaçu Eu te ligo, eu te vendo A gente conversa Com ele alguma coisa Falou, tamo junto A gente conversa Obrigado. Está marcado, está marcado, está marcado. Está marcado, está marcado. Galera, o placar aqui está 2x1, beleza? Está marcado, está marcado, está marcado, está marcado. Está marcado, está marcado, está marcado. Pessoal, vamos dar um like aí Pra fortalecer o canal e compartilhar O link aí, tem muito jogo aqui Aqui é jogo bola 8, galera Um jogador mata do Ais ao 7 O outro mata do 9 ao 15 O 8 é o castigo, beleza? É jogo limpo Não pode jogar de regra na bola de adversário Regra combinada antes do desafio, beleza? O Lucas, que a gente tá ganhando aqui O Mato, tá 2x1 O endereço aqui, galera? O endereço aqui O 4, 5, 6 Perto da rodoviária, velho Tá dado o recado aí, galera Esse é o endereço, deixa eu chegar pra cá O justamente, gente, gente E aí E aí E aí Oi! Minha missa! Sina E aí Sina Tem, Khalx Vem! Vou! Tchau Obrigado. Muito ruim pra mim. Horrível. A festa está horrível. A festa está horrível. Obrigado. Abraço para o Adidas e saia disso. Tamo junto. Pessoal, se começar a travar lá, eu vou deixar treinar umas duas partidas aqui e vou colocar no 4G, beleza? Eu estou acompanhando um aparelho aqui para não tocar legal, olha lá. O caso do Caio Internante é muito fraco. E ele compartilhou com todo mundo aqui, galera. Entendeu? Eu estou aqui no... 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 Parabéns. Mais nada vixo... Ele está 14, p***. Eu somewhere naquele primeiro minuto ali. Ach وِلَّيَّ! A Porta da Lapa de 피ese! NÔTICO! A gente assiste na Espanha. Se dá nem gosto de vergonha para vergonha. É, tá riu. Lindo a prova de hoje Ali no fundo ali de camiseta preta Tá Cris de Campo Grande Cris de Mata Colada Diz que joga bem também galera Vai ter que fazer um joguinho dela aqui Aqui é Campo Grande Aqui é Campo Grande Galera, dois a dois Galera, dois a dois Já conversamos aqui pessoal Amanhã Amanhã a net é só do canal Aí fica bom, beleza? Já chegou agora à noite aqui Não teve como trocar Vamos lá Vamos lá Vamos lá! 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 Isso... O Michael está jogando Meio a meio, beleza? Quatro meia a um Amambaí, beleza? É perto da rodoviária Velha Pode descer pra cá que tem muito jogo aí Tá só começando O Lúcio está no falão, galera Olha aí E o pra cá aqui, galera Tá três pro Michael, dois pro Lúcio Quem faz sete mil reais Bodilho, desculpa Eu tô confundindo o Dílho com o Lúcio Que eles vão jogar também Manal salva aí pro Betão Betão de Rondônia Gente, boa demais aí Valeu, valeu Betão Tamo junto Alberto, Santa Catarina Salve aí pra todo mundo aí Olha lá, cadeado Tamo junto O Cadeado, o David William está aqui do meu lado Mandou um abraço pra ele, beleza? E o David William, galera Tá mandando um abraço pra todo mundo que assistiu o vídeo dele Que gostou, beleza? Ele jogando com o Michael Esse William está aqui do meu lado É um parceiraço aqui Gosta muito da sinuca Humildade está aqui Gente boa demais David William, da cidade de Dourado Quem quiser ver o jogo dele, pessoal É só olhar no canal aí Que tem ele e o Michael Disputando, acho que é a segunda fase do torneio em Deodápolis Feliz final de semana passando, galera É só olhar no canal Valeu, Betão E que taco que chegou aqui? Eu não tô sabendo O Michael tá com o taco dele já Ele gostou mais do taco do tatuado Igor, 33, já passa todo mundo aí da oficina O Simas Turbo em Cuba, Minas Gerais Beleza? O aloe pra terra nova, Fernambuco Esse jogo aqui não é para o ímpar, galera Esse jogo aqui é maior ou menor É bola 8 Não, essa série aqui é mil reais, 500 cada um Mas tem duas, viu? Acabou essa e começa a outra Se empatar, aí vai os mil Mas quem é, Alisson? O David? O David tava aqui do meu lado Tá aqui, ó Manda um abraço aí, David Aí, ó Viu aí, galera? Esse é o David William Na cidade de Dourado Jogou com o Michael lá Viu? E ele tá aqui vidrado no jogo aqui Salve para o presidente prudente de São Paulo Jean, é Deus O partido aqui, pessoal É, Sinho Sinho Dias, é isso? O partido aqui, o Marco tá dando a menor E o mais um Que bola, Correia É, o que não tem o partido pra nós não É, o Marco tá matando as bolas É, eu acho que vai dar a 5 agora, viu, pessoal? É, o Dino tem mais uma chance Toma essa bola, fica lá Na tranca, na tranca, na tranca Vamos pra cá, senhor Vai, não vai, não vai Viu na bola, compai Vou dar um abraço a todo mundo aí da cidade De ponta por ano, pessoal Na fronteira aí Fernando Beleza, Fernando? O Marco não vende esse taco, pessoal O Marco tá jogando com o taco do tatuado O neguinho tatuado tá aqui E o Marco tá levantando o taco dele, entendeu? Entendeu? É, Felipe, dessa vez eu vou deixar passar Mas depois eu vou te bloquear no comentário, cara Aqui é jogo de sinuca, beleza? Vamos respeitar o pessoal aí Educação a gente traz de casa, beleza? É, eu já vi aqui, mas já mandei tirar E não é só daqui não, pessoal Porque aqui é do lado da rua Passa a carro com sono Aqui é foda Valeu, José Aparecido Valeu Do Paraíba Vale do Paraíba Um salve pro Marco de Brasília Fala pra ele agora, hein, ó Já tá aí Fala, Fabinho, de Quirinópolis, Goiás Tamo junto, Fábio Valeu Valeu Não, barulho, nada Eu que vou ter que mandar tirar o som Já mandei tirar o som Não, barulho, não, barulho Não, barulho, não, barulho E aí Não, barulho, não, barulho Vai, põe aqui, Ben Já tá, já Salve, Cuiabá, Marcos Mais um abraço Para a cidade do Jardim Boteco dos Amigos Bar do Thiago O Zenir Prato Tamo junto Ele, não sei Ele pegou um taco do tatuá Se sentiu bem Ele vai botar o tatuá Botar que ele tá ali Beleza? Mecânica Simas Beleza, Fábio Cairo Salve para a ideia Douradina Leonardo Douradina no Mato Grosso do Sul Agora vamos ver Depois começa outra série Pessoal, 800 pessoas na live E só 200 likes Vamos dar uma força pro canal aí Pra nós fazermos uma live amanhã É, eu vou ter que bloquear sim Mas fazer o que, né A gente dá uma chance Pra pessoa se conscientizar Porque Nem criança faz isso Pegar uma pessoa adulta Ficar falando bobeira Fazer o que, né A ciência O melhor bloquear Eu deixo a pessoa repensar Nos seus hábitos Opa, opa É vantagem Essa é a vantagem Do Michael É doido Meu Deus Que doido Que bola foi essa? Que que é isso É galera O Michael Tá pifado Tá na boa Seis a dois Já deserrou uma bola Muito fácil Eu poderia ter dado o prêmio Fala Marcelo Salve aí Viu Marcelo Eu já estive por aí Já na praia de Irassema E canoa quebrada Acho que era isso Não lembro o nome direito Mas muito bom lugar Viu? Parabéns O Maianinho não está aqui O Maianinho não está aqui Está o Michael O Lúcio O Dino E o Neguinho tatuado E mais algum jogador Da região Aqui 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 Aí meu O Gris O Gris O Gris O Gris O Gris O Gris Agora É que toda vez Que uma pessoa Passa na frente Pessoal A imagem fica ruim Infelizmente E a NET Aqui não está ajudando Ó A Maianinho vai estar melhor Pode ficar tranquilo Tem muitos jogos Tem jogos Quintas Sextas Sábados É um caro É um caro É um caro Você tem uma zona dessa É um caro É um caro É um caro É um caro Abel Esporte Abração para todos Aí Campo Limpo Paulista Valeu Abraço para o Marcos Aí De Brasilândia Distrito Federal Não é sério O que eu falei Agora Sobre a imagem Não é eu Não É o Wi-Fi Que foi compartilhado E nós tentamos mudar Agora assim Não conseguiu Só amanhã Aí amanhã tem mais jogo Então vocês vão ter que Intervisar O que é o Wi-Fi O que é o Wi-Fi O que é o Wi-Fi Faz um salve aí Vamos testar o microfone Acabou